ok? Como que eu vou pegar as informações desse diagrama? Cliquei com o botão direito, View Results, vem aqui em Time Series Table, tá? Time Series Table. Cliquei aqui, ó, o que que vai aparecer para mim? Essa tabelinha com as informações aqui tabeladas, tabelinha, informações tabeladas, é feio, né? Essa janela com as informações tabeladas, ok? Então aqui o que que a gente tem nessa tabela? Data, horário, a vazão que veio aqui do rio, né? A vazão que veio propagada pelo rio, a vazão que veio da sub-bacia 3, que é essa daqui, e a vazão total. O que que vai importar para a gente? A vazão total, né? Que é o nosso diagrama final, ok?